Chama o Rit, dará pressão, acosta em Zegipe, portal do Arrocha Ninguém dizia que eu sou sua ex, mas com privada a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama, quando a gente tira a roupa Você fica louco, até parece sua primeira vez Você fica louco, até esquece que já fui sua ex Me superou, porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma, você ainda me ama e tu se assuma Me superou, porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma, você ainda me ama e tu se assuma Vivo dizendo que eu sou sua ex, mas com privada a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama, quando a gente tira a roupa Você fica louco, até parece sua primeira vez Você fica louco, até esquece que já fui sua ex Me superou, porra nenhuma, a saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma, você ainda me ama e tu se assuma Me superou, porra nenhuma, você ainda me ama e tu se assuma Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração, você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca Esqueceu, foi porra Quando você bebe umas coisas me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Veja aí que tá de boa Marcos, Aurélio, melhores do ano Duas e seis cento FM Esse é o top, viu? A noite da manhã Portal do Arrocha É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca Esqueceu, foi porra Quando você bebe umas coisas me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Vija aí que tá de boa Oh, Bressão Oh, Bressão Portal do Arrocha Oh, Bressão É, deu ruim Acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam E não me falaram Me viram feliz Ficaram de bico calado Mas quando eu descobri Mas quando eu descobri Já tava apaixonado Não parecia não Não parecia carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia não Não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida Não parecia não Não parecia carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia não Não parecia não Não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida É, deu ruim Acreditei na sua carinha de rapariga É, deu ruim Mas eu pensei Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam E não me falaram Me viram feliz Ficaram de bico calado Mas quando eu percebi Mas quando eu percebi Já tava apaixonado Não parecia não Não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia não Não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida Não parecia não Não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia não Não parecia Quando eu percebi Tava chamando ela de vida Opressão Opressão Você me pediu pra se esquecer Que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Não te quero Não te quero Me deixando assim E me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não te quero Você me pediu pra se esquecer Porque agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não te quero Alô, Vukibu Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quer atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Será que tu ainda não percebeu? Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Alô, Romildo Divulgações Meu parceiro Cloud Game Divulgações Estura a pressão, menino MT Divulgações Mara Divulgações Portal Tua Rocha Pode me ouvir Pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Será que tu ainda não percebeu? Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Voltar comigo, bebê 4 horas da manhã Tá online há 20 minutos Tô hipnotizada aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Eu vou seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver meu escrevendo Cê me manda, tá aí, eu respondo Tô sim, o que cê tá fazendo Eu tô aqui te esquecendo E aí cê me manda um sorriso Já era todo meu juiz A conversa termina Na minha cama ou na sua Cê me manda um sorriso Eu respondo, tô sim, o que cê tá fazendo Eu tô aqui te esquecendo E aí cê me manda um sorriso Já era todo meu juiz E aí cê me manda um sorriso E aí cê me manda um sorriso E aí cê me manda um sorriso O seu online nunca vai ver meu escrevendo E aí cê me manda um sorriso 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 Já era todo meu juiz A conversa termina Na minha cama ou na sua E aí cê me manda um sorriso E aí cê me manda um sorriso Já era todo meu juiz A conversa termina Na minha cama ou na sua Nará pressão, baby É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Ouvi da tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém Do que ninguém é mais meu Achei que eu ia morrer de amor E não ia superar sereis Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso, bem dado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Papum Não tá mais aqui quem sofreu Não tá mais aqui quem sofreu Sofreu De amor Estrela Lanches e açaí O melhor do bugio Tamo junto Dois Farmácio Farmácio Sentir bem Alô Comentão Produções Opressão Opressão Portal do Arrocha E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém Do que ninguém é mais meu Achei que deu Achei que eu ia morrer de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço Bem dado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui quem sofreu De amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço Bem dado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui quem sofreu De amor E o jogo virou E o jogo virou E o jogo virou Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija a sua boca, chamada e safada Tô espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija a sua boca, chamada e safada Desenvolhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Oficina mecânica, dois irmãos Alô ninho, tamo junto amigão Esse eu recomendo, hein Bota pra cima menino, vai Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Bota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija a sua boca, chamada e safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija a sua boca, chamada e safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava I walk in the corner, with the body screaming, girl Have a short and fact, we look like probably with a moon This gon' make me feel the way I'm told, you my lord You already know You already know Portal do a Rocha Seu corpo cai, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento E rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vá pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho E com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que seu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido E seu beijo será esquecido Saia desse bar é tão sofrido Salão Salão Alô, minha amiga Rose Vejo, gata Fabiano, divulgações Michel, divulgações E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho E com o uísque puro Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mais duvido Mais duvido E o meu beijo Será esquecido Saia desse Faredão Sofrido Olha a marreta Dá pressão Volta no travo No seu faredão Bebê Faredinha bem baixo Empurra a pressão, menino Alô, meu amigo Tony Tamo junto, ai Alô, Veneza Toca a pressão, ai, vai Oh, presta Tá tudo bem Pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Em ti Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Em ti Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Instagram Nada pressão Oficial Segue lá meus amores Adoro Chega, chora, menino Acaba não, mudão Vai Portal do Arrocha Portal do Arrocha Divulga meu pressão, bebê Alô, Alex do Caldo de Gana Aquilo abraço, amigão Quando você pediu pra terminar Quase eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Eu sofri feito maluca por você E na madrugada por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade e você não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que hoje eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Eu sofri feito maluca por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade e você não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que hoje eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que hoje eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que hoje eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E pra curar a decepção Um copo de cachaça, açúcar e limão E misturou um zondanar a pressão Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, luz dadas, comigo sigilo Falar que vai terminar, mas nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber E não é só ela que faz o love com você E não é só ela que faz o love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber E não é só ela que faz o love com você E não é só ela que faz o love com você Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, luz dadas, comigo sigilo Falar que vai terminar, mas nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber E não é só ela que faz o love com você E não é só ela que faz o love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber E não é só ela que faz o love com você E não é só ela que faz o love com você Nem pior, nem melhor Mas é pressão, menino Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o caco Mas veio o caminhão de lixo e me levou Peguei o spray da mão do bicho, andou Escrevi no muro Liga não, amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Lene Divulgações Carlos C10 Pato Lima Divulgações Tamo juntos, viu? Divulga a pressão aí, menino, vai! Peguei o spray da mão do bicho, andou Escrevi no muro Liga não, amor Olhei pro céu e vi uma estrela amarela Fiz um pedido, um coração igual o dela Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Olha a marreta da pressão Volta num grave no seu paredão, bebê Alô, fã que teu A melhor autorizada de Aracaju Alô, meu amigo Danilo Obrigado pelo carinho, amigão Isso é o vestibar E não tem bebida Você com raiva da minha cara Eu sou com um beijo, dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara Você com raiva da minha cara Eu sou com um beijo, dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Sei que tô esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva da minha cara Eu sou com um beijo, dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara Eu sou com um beijo, dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Um do outro Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Como se tuas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Ei, 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 ei Portal do arrocha Divulgando a pressão Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele, ele, eu sou eu Ele, ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele, ele, eu sou eu Ele, ele, eu sou eu André K O original Suspensão regulável, viu? Tamo juntos, meu amigão Alô, Yuri! Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele, 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 eu sou eu Ele, ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele, ele, eu sou eu Ele, ele, eu sou eu Ele, ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar Canta, vai! Tá linda, hein? Tá linda, hein? E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele, ele, eu sou eu Ele, ele, eu sou eu Ele, eu sou eu Ô, Brestão! 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 Me pede, 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 É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi na foto com aquele outro galã Brincou comigo e me teve explicação Se ou não Fala comigo, bebê, fala comigo Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Pegar pneus e rodas Quando falou que ela não servia pra namorar Isso é coisa de ex-recalcado Que perdeu e não tá conseguindo superar Deixa ela viver, deixa ela ser feliz Ela já é grandinha e dona do seu próprio nariz Não é da sua conta Se na balada ela tá perdendo a conta A boca dela e se quiser beijar a balada inteira Não é rapariga não, apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta-feira Não é rapariga não, apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta-feira Não é rapariga não, apenas solteira Perdeu a chance de ficar galado Quando falou que ela não servia pra namorar Isso é coisa de ex-recalcado Isso é coisa de ex-recalcado Que perdeu e não tá conseguindo superar Deixa ela viver, deixa ela ser feliz Ela já é grandinha e dona do seu próprio nariz Não é da sua conta Se na balada ela tá perdendo a conta A boca dela e se quiser beijar a balada inteira Não é rapariga não, apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta-feira Não é rapariga não, apenas solteira A boca dela e se quiser beijar a balada inteira Não é rapariga não, apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta-feira Não é rapariga não, apenas solteira Eu só deixei o bilhetinho da porta do quarto dela Eu só deixei o bilhetinho da porta do quarto dela Com carinho quanto que eu gosto dela Eu não aguento mais tanto esperar Ou você vem e logo ou então já era Seu pai proibiu você me ver Falou na minha cara que eu não presto pra você Mas quem vai decidir será eu e você Se esse amor for verdadeiro nós vamos vencer Se for falta de dinheiro eu trabalho Uma casinha a gente aluga Não ligo porque ele é um milionário Vem na humildade que Deus ajuda Se for falta de dinheiro eu trabalho Uma casinha a gente aluga Não ligo porque ele é um milionário Vem na humildade que Deus ajuda Eu só deixei o bilhetinho da porta do quarto dela Explicando com carinho quanto que eu gosto dela Eu não aguento mais tanto esperar Ou você vem e logo ou então já era Seu pai proibiu você me ver Falou na minha cara que eu não presto pra você Mas quem vai decidir será eu e você Se esse amor for verdadeiro Se esse amor for verdadeiro nós vamos vencer Se for falta de dinheiro eu trabalho Uma casinha a gente aluga Não ligo porque ele é um milionário Vem na humildade que Deus ajuda Se for falta de dinheiro eu trabalho Uma casinha a gente aluga Não ligo porque ele é um milionário Não ligo porque ele é um milionário Nem na humildade que Deus ajuda Eu só deixei o bilhetinho da porta do quarto dela Explicando com carinho quanto que eu gosto dela Eu não aguento mais tanto esperar Ou você vem e logo ou então já era Eu só deixei o bilhetinho da porta do quarto dela Explicando com carinho quanto que eu gosto dela Eu não aguento mais tanto esperar Ou você vem e logo ou então já era Eu não aguento mais tanto esperar Ou você vem e logo ou então já era Tá vendo aí, ela tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela tá falando Sabe que eu sou louco e sem coração Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava brefando Ai, 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 eu já tava prevendo Ser lugar me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Foto com sinais forte e de alguém te beijando Oh, 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 oh Alô, bebe! Dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei soldado Ela mandou vida que segue com sexo abidona Que eu vivo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe! Dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei soldado Ela mandou vida que segue com sexo abidona Que eu vivo sofrendo e bebendo brama Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava brefando Ai, 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 eu já tava prevendo Ser lugar me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Foto com sinais fortes e de alguém te beijando Oh, 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 oh Alô, bebe! Dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei soldado Ela mandou vida que segue com sexo abidona Que eu vivo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe! Dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei soldado Ela mandou vida que segue com sexo abidona Que eu vivo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe! Que eu vivo sofrendo e bebendo brama Que eu vivo sofrendo e bebendo brama Que eu vivo sofrendo e adorado Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti